Um objeto lançado ao ar desenvolve uma trajetória descrita por... É uma parábola, uma equação de segundo grau. Onde Y é a altura em metros. A altura máxima em metros atingida por esse objeto... Pessoal, não troque ideia com a questão. E pode anotar aí. Eu acredito muito numa questão dessa na sua prova. Pessoal, sempre que ele falar em valor máximo ou na questão de ele falar de valor mínimo, ele está falando do Y do vértice. E para achar esse valor da altura máxima, é só calcularmos o Y do vértice. E qual é a fórmula do Y do vértice? Pessoal, está aqui. Menos delta sobre 4A. Está legal? Falou em máximo na questão, não perde tempo. Valor máximo é sempre o Y do vértice. E qual é a fórmula do Y do vértice, pessoal? É menos delta sobre 4A. Tudo bem? Agora é a aplicação da fórmula. Delta. Relembrando, quem é o delta? É B ao quadrado menos 4AC. Para você não errar a questão, perde um tempinho, mas não perde a questão. Vamos separar o valor do A, do B e do C. Quem seria o A? É o primeiro cara, que está do lado do X ao quadrado. Seria o menos 3. O B, menos 3. E o C é o independente, que é 9. Então, separou ali bonitinho. Com certeza, você não vai errar a questão. Então, pessoal, jogando aqui na fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4AC. Aqui. Delta vai ser igual. Para cima deles, olha. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Negativo elevado a expoente par fica positivo. Continha. Tia Teteca. Menos com menos vai dar mais. Então, vamos lá. Menos 4 com menos 13 vai dar mais 12. 12 vezes 9 vai dar 108. 108, 12 vezes 9, 108. 108 mais 9, 117. Esse é o valor do delta. Marcão, essa é a resposta? Não. Essa não é a resposta, pessoal. Agora eu vou pegar o delta e vou jogar na fórmula. Vamos lá. A altura, a altura máxima, é dada pelo Y do vértice. Maravilha? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do Y do vértice? Menos delta, menos 117, sobre 4A. O A é menos 3. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Menos com menos vai dar mais. Já sabemos disso. Agora é a continha. 117 dividido por 12 vai dar 9. A banquinha não quer que você faça a conta até o final. Os tarados por conta, os infiéis que não acreditam, vão fazer a conta até o final. Não precisa. Por quê? 9 vezes 12, 108. 108 para 117, resto 9. Boto 0 e a vírgula. Então, eu já sei que o resultado disso aqui é 9 vírgula alguma coisa. Um abraço. Olhando as opções, só pode ser 9 vírgula o quê? 75. 75.